Durante a pandemia, ao contrário do que se esperava, o mercado imobiliário não sofreu um grande impacto, registrando inclusive uma subida nas vendas e nos preços. O mediador imobiliário Emanuel Arruda, que opera na região de Ontário, conversou recentemente com o jornalista Márcio Lourenço sobre o cenário atual do setor que desperta um grande interesse dos luso-canadianos, principalmente para novos investimentos. Ora veja. Foram 12 anos no ramo da carpinteria. Apesar da competição, Emanuel acreditou que ao trabalhar como corretor de imóveis, teria mais liberdade em termos de horário. A construção é um trabalho que exige algum desgaste físico e Emanuel chegou à conclusão de que, com o passar dos anos, exercer essa profissão é cada vez mais difícil. Durante a pandemia, muitas pessoas achavam que o mercado imobiliário iria cair, mas o mediador de imóveis diz que aconteceu justamente o contrário. Eu acho que, ok, até mesmo que muitas pessoas perdiam seus trabalhos, em que o tempo, muitas pessoas, que o pandemia permite que eles possam ter um pouco de dinheiro, porque você não tem que ir para o trabalho, então você não tem que ir para o trabalho, você não tem que ir para o restaurante, because of the lockdown so you're saving money you're not buying as much clothes as you were and then I all I think all of these only all of these things allow people to to save money and also if you're selling in Toronto your property you have money to buy somewhere far bigger lot and you probably still don't have some extra money o mercado imobiliário de Toronto tem registrado um grande crescimento o índice agregado de preços segundo o RPS House Price Index atingiu cerca de 1 milhão e 125 mil dólares em junho uma subida de 18,7% em comparação com o ano anterior as pessoas começaram a crescer das cidades nesse caso de Toronto e então venderam as suas cooperativas aqui em Toronto para comprar maiores lotes maiores casas maiores para poderem desfrutar para ter mais espaço porque em Toronto as casas são muita gente vive em apartamentos decidiram vender esses apartamentos para poderem morar em casa porque iam estar mais tempo em casa devido ao lockdown e decidiram mudar para fora de Toronto por isso Emanuela Ruda dá boas dicas para quem quer fugir aos altos preços da maior cidade do Canadá os anos já estão muito caro eu diria eu diria Cambridge ainda está um preço acessível Kitchener London eu sei que London é longe mas eu tenho que falar em empresas acessíveis né ou então ir para o East Ashwa se bem que a gente já está um pouco caro Coburg Há quem já esteja considerado Áraba Norte para o Norte Bury já está a caro mas se calhar já há cidades Norte de Bury que ainda são muito acessíveis Angus Angus você encontra grandes lotes preços acessíveis O Canadian Real Estate Association representa mais de 100 mil corretores, agentes e vendedores imobiliários e ao que tudo indica existem mais de 40 mil agentes e corretores licenciados apenas na GTA para começar a pessoa tem que ter a certeza de que quer fazer isso porque é uma perfeição que a pessoa está simplesmente está sozinha tem que ter iniciativa própria o próprio curso você tem que estudar em casa porque ninguém vai te orientar você tem que pegar no manual e estudar e tem que passar são cinco, seis exames que você tem que fazer e você está sozinho, sem orientação você tem que estudar, você tem que ter iniciativa própria acho que o mais importante é ter iniciativa própria e ter vontade e ter motivação